Olá, glamourosas e glamourosos que acompanham o canal. Tudo bom, gente? Já cheguei da minha mãe, já é sábado, já quase uma da tarde. E de manhã, gente, não me encerra o tempo tão nublado, tão nublado, né? Agora resolveu sair um solzinho, meia boca aqui. A gente vai ali no clube, que eu vou levar Betis pra conhecer. Mas o sol, o tempo não tá muito bom, não. Mas nós vamos lá pra dar uma aproveitadinha no dia, né? E aí, vou mostrar o meu vídeo. Ah, agora deu uma esquentada no sol, hein? A Betis só tava ventando, mas o sol agora tá queimando. Seu moinho. O que aconteceu? Eu quero amarrar aqui e pôr a blusa pra baixo. É, mãe, só põe a blusa assim. Você não tá gravando, que eu tô ficando. Ai, meu pai. Ó, já arrumou o pneu. Já? Ele abaixou? Parece que o canal tá aí, o caldo. Já arrumou, agora vamos partir. Pode entrar? Pode entrar? Não, acho que ainda tem que abaixar, não é? Abaixar o quê? Já tá abaixado, tá? Gente, a gente tava indo pro... Como é o nome lá? É clube? É rancho pesquinha. Rancho. Ah, tá bem passando. E aí, o pneu furou. Aí tivemos que parar aqui pra poder arrumar. Mas o sol já tá ardendo. Aí, chegando lá, eu gravo mais pra vocês. Aí, tamo encostado aqui. Agora deu uma sombrinha gostosa. O sol tá muito quente. E aí, chegando lá, eu gravo mais um pouco pra vocês. Esperando, Iris. Agora, eu acho que vou calibrar o pneu, porque eu não entendo nada disso. Mas tem que começar a prestar atenção, né? Quando eu começar a dirigir e sair com o meu carro por aí, tem que... Aham, sei. Aham, sei. Tem que saber, né? Porque eu pentei pro pneu, alguma coisa assim, tentar ligar, vai ver o que vai acontecer. Eu chegando lá, gravo mais pra vocês. And on and on, we'll go Through the wastelands, through the high waste Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the high waste And on and on, we'll go Nossa, é longe o negócio, hein? Bom, gente, tamo indo agora com o Eric No lancho pesqueiro arco-íris Rancho pesqueiro arco-íris E é longe o negócio, hein? Tamo andando já, vai fazer mais de uma hora Tivemos uma paradinha, mas agora a gente anda aqui Aí quando chega lá eu mostro pra vocês Estamos no meio do mato É a Vestruz, isso, né? É a Vestruz Chegamos, gente, do clube Tá gostado, hein? E ouvimos... Ah, e tem tobogã ali? Sim, dois em cada piscina Vê, você toma cuidado, filho, tá? Não, é outra Mas se a Bibi for descer Quando ela descer, ela tem que sair de lá logo Porque logo que ela cai na piscina Ela já tá descendo mais pra trás dela É? Aí pode bóft Na cabeça da Bibi E aí? E aí? Gente, bem legal aqui, hein? Só que eu não entro, né? Não sou muito fã de piscina Mas eu só tô pensando Se é raro? Não, aqui já é fundo Aqui é fundo, viu, B? B, aqui é fundo Lá onde a moça tá, lá na ponta, é raro Mas aqui é fundo Meu Deus, deve ser Olha, olha Olha isso, gente Isso é doido Será que é fundo ali? Na hora que cai ali, é fundo? É fundo, é São 1,50 É mesmo? Nossa, a menina afundou ali, ó É 1,15 Eu não vou não Você é doido? Gente, já também tem que sair por cima Tira foto pra você Calma aí, Bíblia. Vai, os trens. Não, calma, espera. Espera, é. Espera. Espera aí. Calma aí. É. Vem. Vai. Vem. Vai. Vai. Não é para rodar não, Pedro. Vamos, Bíblia. Vai. A Bíblia está com medo. Oi, Ed. Vamos, Bíblia. Vai, Bíblia. Vai, minha perna. É fundo? É. É fundo, né? Não é? É, sim. Ô, mãe. Ô, mãe. A gente tem uma foto. A foto, vamos lá. A sua tia vai lá. Aonde? Tira a foto dela, ó. Não, não, não. Não, não, não. Dentro da água. É lá, ó. Tem uma foto sem. É só dar a volta ali, ó. Pra eles ativar. Você quer no seu celular? Tá com a senha. Como que eu vou desbloquear? Retira no meu. É fundo aí, né? Cuidado, hein? Só tem vocês nessa piscina, porque é muito fundo. É muito fundo aí. Tá bom? Vai nesse negócio ali, ó. Pedro, vai pra lá. Estão aqui agora, nessa piscina, que não tem ninguém. Só tem os três aqui, ó. Um rapaz ali no seu. Vou descer. Porque eu acho que essa é mais funda do que a outra lá. Então o pessoal fica mais na outra. Vamos ver se a gente tá rodando. A gente nem tá aqui, ó. Essa aqui é muito funda. Vai. E ninguém, ó. Agora você vai se virar sozinho, vai. O que foi? Hã? O que foi? Tá tendo cãibra? Tô cansado. Não, mas não tá saindo. Na bolinha. Não tá saindo? Vai, gente. Vai, tá na bolinha. Ai, está me espiando. Hopper. Molechal. Molechal. сделали. Fui. Des. 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 Sai Pedro! Sai Pedro! Sai Pedro! Eu vou subir aí. Deixa eu descer. Não, eu vou subir aí. Você vai subir? Vai descer daí, Pedro? Não, mas vai pular para subir para lá. Gostoso, né? Apesar de eu não entrar na água, não curto piscina assim, vocês sabem, né? Mas a gente curte um pouco um cabo bem quente. Aqui o lugar é bem grande. Bem gostoso. Aí tem essa piscina. Tem acho que tem uma linha de criança. Essa são três piscinas. E essa é a mais funda. Acho que fez para o pessoal não queria. Mas é porque a outra ali, ó. Nessa escada aqui, ó. O robo grande lá é maior. Tá vendo? Tá vazio aqui. Só tem meu sobrinho aqui, os dois. Curtindo a piscina. Entra mais um pouco, filho. Na outra. Na outra? Pedro! Vamos lá para a outra que a Betis quer ficar lá. Oxe! Descobriu que aqui é muito fundo. Não tem ninguém aqui. Só vocês dois. Tá. Vamos lá para a outra, vai. Eu sei nadar. Não sei nadar. Lá tem mais gente. Ninguém? Olha aquela ali que é de criança, gente. Já tá vendo? Aqui tem um negocinho ali. Se fosse para mim entrar, entraria naquela. Como eu estou sem a pulseirinha, porque essa daqui que eu estou, é uma pulseirinha de acompanhante. E é isso, gente. Pessoal que pesca. Olha a mulher pegou um peixão ali. Olha ali a mulher levando o peixe ali, ó. Na mão, ó. Ó, tá vendo? A moça levando o peixe. A moça aqui, ó. Aqui na frente pescou. Para quem gosta, né? De pescar. Já mudaram de mesa? Não pode. Eu vou ficar ali olhando. Só para você ir embora. Para você ir pular. Espera, menina. Eles já mudaram de mesa aqui, ó, minha mãe. Falei para você me esperar. Você tá aqui. Ai, gente. Estamos indo embora. O que é aquilo ali? Como chama isso aí? Negócio de cavalos? Arena. Arena. Estamos indo embora agora. Já são 5h10. Agora vou ver uns bichinhos que tem ali. É chegar em casa e eles pediram para me fazer panqueca hoje, gente. Não. Iam fazer cachorro quente e decidiram para fazer panqueca. Tem que pagar para entrar, Pedro? Tem que pagar para entrar, Pedro? Não, é ali, ó. Ali? É. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, gente. Eu tô indo embora. Deixa eu ver se eu nem me queimei. Deixa eu ver se eu nem me queimei. Tira. Que? Onde fica cavalo. Onde fica cavalo ali. Lá no fundo ali, ó. Olha que lindo esse jardimzinho, gente. E ali as avestruz. É avestruz, né? O nome desse bicho, Bê? Olha, gente. Ai, eu não vou perto não. Olha o tamanho desse bicho. Ali tem os cavalos, ó. Olha aqui as avestruz. Ó, misericórdia. Muito grande. Ai, meu sobrinho. Quer porque quer que eu veja uns bichos que tem ali? Diz que tem cobra. Misericórdia. Ai, meu... Ai, que lindo. Ó, meu gente. Olha que lindo, Bê. Olha que lindo. Qual é o nome disso aqui? Ai, eu já tô sem... O verde? É. Não, o verde é... Nossa, que escândalo. É. Que escândalo, mocinha. Ou é mocinha. Ei. Olha o anel. Olha o anel. Olha, gente. Ai, coelhinho. Coelho. Aqui é, ó. Aqui também é. Nossa, os coelhos se misturam com a galinha. Olha, ele tá vando, gente. Olha, ele tá vando, gente. O que? É o que? Vê... Ei, tá um pavão aí. É de verdade? Tá solto Ali, gente Não, vou descer Vai que ele vem Vai você, vai passar por cima do pavão Gente, olha o pavão solto aqui Não, vou descer Faz nada Ele é o menino encorajoso Ele abre as asas aqui Olha que lindo, gente Cadê a cobra? Peraí, deixa eu ver aqui Que tem uns que eu não vi Peraí, ai meu Deus Olha o pavão, gente, ali, soltinho Ai meu Deus Olha o pavão ali, solto Olha, gente Não, deixa eu ver aqui Ele gostou com o sonho É o que? Você está mando lá? Sim, você está mando lá Não, acho que ele está mando lá não Ah, sei lá Ah, ele é fedor ainda Deixa eu ver qual que eu não vi Olha o pavão aqui solto Olha, meu Deus Ele estava aqui em cima Nossa É, eu acho que está aí só suja Ele é fedido? Ele é fedido Deixa eu ver a cobra Ai meu Deus Estou com medo desse pavão Os cavalinhos ali Aqui, aqui, galinha É isso Aqui, isso E também O que é isso? Uma galinha? É, galinha de Angola Eu acho Ele tem o coelho de diferença Olha isso Olha os palatinhos de coelho de lá Ai meu Deus Meu subrinho quer que eu veja uma cobra ali Amarela e a preta Ah, vem misericórdia Ela solta um líquido aí Fica lá, está perto Sai fora Gente, aqui é cobra Deixa eu só filmar aqui E vou cair fora Dá licença Ah, credo Não encosta não, Beatriz Gente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Vem aqui, vem aqui Não Vem aqui, vem aqui Gente, olha a cobra lá dentro Ela levanta a cabeça Não encosta nisso Pelo amor de Deus Gravou o pavão levantando Lá E os bichinhos ali Olha, gente Ai, ai Olha lá o pavão Olha, Michelle Ela vai do seu lado ali, ó Olha os bichinhos lá Abrindo as asas Olha lá, ó Não me interessa Eu só sei que eu quero Não, pera Ali Meu Deus, aqui tem uma amarela, gente Olha Não encosta, Beatriz Oxi Oxi Está doida Onde eu estou? Olha aquela ali Olha a agressora Ai, Jesus Estou dando dor, né? Essa aqui está levantando a cabeça Cadê? Não consigo Não consigo filmar Gente, ali, ó Ali, ó Ali, ó Aqui, ó Gente Ó, aqui tem uma cobra, ó E ali é outra, gente Lá, ó Ah, não Chega Chega, obrigada De nada Sai daí, Beatriz Calma Não tem dente, não Não Tem o quê? Os moços tiram Não tem dente Sai fora Ai, gente Aqui os cavalinhos, ó O que é? Aqui, ó Vamos lá do outro lado Ver onde está a cobra Sai daí Misericórdia, gente Ali, ó Que bicho é esse? Ilhama Ilhama Aqui tem duas ilhama Mas aqui fica a gente Ela fica assim solta É, olha o pessoal sentado Oi E ali é os cavalinhos Vaca Vaca e cavalo E ovelha Oi, mas essas aí grandonas Aí é demais, né Gente, ó o tamanho dessa vaca Oi Vovó Mãe, aqui tem cobra Não vem, não É uma amarela E uma preta Só pela misericórdia Sai fora Mãe, aqui tem o tom Muito gostado É, já acha que sim Tem um bicho aqui fedorento Ali, ó Esse é Tamanduá, não é? Sim Olha que alegre eu treinado Qual é o nome daquele avestruz? Não, é galinha Espera, assim, chama Perú Change Em cima Oi 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 Perú Oi Oi Oi, dada a sky Que a gente tem Ele vai Também Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ali, olha o pavão, só a cabecinha dele. Ai, vamos, fala com o que. Vai, meu. Ai, oi. O pavão ali, gente, não bate. Ele veio vindo atrás do carro. Gostou da Dai. Olha esse menino aí logo. Não sei o caminho. Você ainda manda ele passar? Não, não sei o que veio. Ai, ai. Vamos de volta. Ai, meu sol. Você não tá aqui não, menina. Eu também não sei de seu celular não. Eu não me queimei nada. Ainda bem, eu acho. Também não fiquei só, mas amanhã a gente vai cedo com a praia. É isso, gente. Nós estamos indo embora agora. Já são umas 5h30, 5h20. Estamos indo embora. As crianças aproveitaram bastante a piscina. Só eles que entraram e minha irmã. E a gente ficamos lá nas mesinhas. Eu não gosto de piscina, não gosto de água mesmo. Então, pra mim, tanto faz. E é isso. Aproveitamos bem nosso dia. Então, vamos embora agora. Estamos aqui com a irmã. Para, você é louca. Você ia ficar aqui mesmo? Aí o pessoal... Ei, Dai, vai. Entrou num lugar errado, não? Sei lá. Sei lá. O outro tá bem atrás de mim. Tem mais reto? Ah, você entrou. Ou é essa... Foi assim que a gente se perdeu lá no sítio, né, Beatriz? Aham. Sei. Aham. Sei. O outro tá vindo. Aí tá ali uma lava e o Eric. Ei, Eric. Vai na frente, que ela não sabe o caminho. Eu sou eu. E é isso, gente. Vambora. Quando chegar em casa, eu tenho que fazer uma panqueca. Ah, sei lá que eu vou fazer pra já. Vou finalizar a volta por aqui. Quem não for inscrito no canal, já assistiu. Se inscreva, porque lá tem vizinho aqui, hein. Já ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, deixa o like. É isso. Beijo. Nossa, passamos aqui nessa lombadinha? Eu e o homem. Então, com Deus, até o próximo vídeo. Ai, que menino chato!